Aqui, ó! Uma alegria e meia, ó! Uma beça e sem meia, ó! You, you, you! Deixa o sol arrumar Deixa tocar A bela pessoa, ó! One more time, ai, ai! One more time, ai, ai! One more time, ai, ai, ai! One more time, ai, ai! One more time, ai, ai! One more time, ai, ai, ai! Trate-me, trate, trate-me, trate Com um grande erro Somos no inteiro Do milho Yes, you L questa, e o Jurassic kommt E zalma, ai, trate APRÁ sometime, ai, ai, ai! I will show you the song One more time, ai, ai! One more time, ai, ai! One more time, ai, ai! Esse é o Paralamas 95 Sucesso no Japão Nada demais, nada de avés Uma lenda e meia-u Uma braça e sem meia-u E esse onde são É de cantar naquela canção Vocês! Incendiando a galera! Amém! Ai 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 Eu não te amo Ai 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 Eu não te amo Eu não te amo Ai 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 Como ele do mundo Vocês eu comprei Eu não te amo Vou tá aqui Obrigado.